Paz amado, irmão, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo e vamos aqui a nossa pergunta, já entrando aqui, já rápido com a nossa pergunta, que diz o seguinte, como eu posso conseguir dinheiro para manter o projeto? Manutenção do projeto, manutenção de missões. Querido, eu já tenho falado isso, eu acho que em outros vídeos, tá? Vou repetir aqui e não custa nada a gente repetir. O trabalho de missões é mantido pelo Senhor, primeiro ponto, tá? Então, se você está tendo problema financeiro, cada vez que o missionário tem problema financeiro, ele tem que entrar em um quarto igual esse aqui, coloca uma cadeira e vai orar. É o primeiro ponto, tá? Isso aqui não é brincadeira não, não é só para a gente contar aqui e dizer que é a realidade, é a vivência isso aí. E a maior preocupação de todo mundo que quer fazer missões é a manutenção de missões. Quem quer ir para o campo, como é que eu vou me manter? Essa era a minha preocupação? Era a preocupação da minha esposa? Não vai ser de outros? Com certeza que é, né? Você lê a história de qualquer missionário, livro, é preocupação, é como manter esse negócio aqui. E aí entra o mover de Deus. Eu gosto muito de contar testemunho, eu tenho uma playlist com vários testemunhos sobre missões. Se você quiser, procura aí testemunhos no canal, tá? No canal do YouTube. Testemunhos missionários, alguma coisa assim, essa playlist. Dá uma procurada, testemunhos missionários, e aí tem uma... a maioria desses testemunhos é voltado à finança, tá? E o segundo passo é você também... esse é o passo de Deus. Você orar a Deus e obter o operar de Deus, o milagre, etc, etc, etc. É o primeiro passo. Se você tirar isso, você está morto, tá? Se você tirar isso, alguém me ouve pra você. Eu gosto de brincar assim, alguém me ouve pra você, acabou, acabou o trabalho de missões pra você. Tá bom? Então, é a conexão com o Senhor. E a segunda parte é a comunicação, tá? Isso aqui é a parte sua. Sua como alguém racional, que Deus deu uma cabeça pra pensar, etc. Comunicação. Então, tem muito missionário que sofre por problema dele mesmo, né? Nem de Deus, não. Deus abre até porta, mas o camarada não tem alguma comunicação. Não comunica com a igreja, não manda e-mails informativos, não faz um vídeo informativo, não diz o que tá fazendo. Fica três, quatro meses sem mandar um e-mail. O secretário de missão fica lá, mandando carta em mão, diz aí como é que tá as coisas, o camarada tá nem aí. Eu digo isso porque eu já trabalhei a frente de secretaria e já peguei missionário, que era assim também. Ficava três, quatro meses, me dava nem... Quando mandava uma carta, era desse tamanho, dizendo, estamos necessitando de tal coisa. Eu não sabia nem o que ele fazia no campo. Tá? Então, a gente tinha adotado, né? Eu tava pra frente da igreja, meu pai passou, adotamos algum missionário e era a nossa base aí, é complicado. Então, a comunicação é muito importante. E também, se você é daquele missionário que tem essa liberdade de envolver outros, você fazia uma boa divulgação do projeto. E boa divulgação não é colocar vídeo e foto em Facebook e Instagram. Eu já digo logo de cara. Você vai perder tempo aí, vai quebrar a cabeça, vai se frustrar com isso aí. Você tem que ter uma boa estratégia de divulgação, tá bom? Se você quiser, nós temos aí na... Você pode cadastrar pra receber nossos e-mails. Tem um desses e-mails que a gente fala sobre comunicação. Se você quiser receber direto, nós temos uma lista de e-mails que eu mando aí todo dia, falando, se você quiser, entra em contato com a gente. Eu mando o link pra você, tá? Tem e-mail aí embaixo, nosso meu e-mail. Você me escreve, pastor, eu quero aprender mais sobre comunicação missionária. Vou mandar uma lista pra você estar recebendo aí diversos vídeos aí todo dia. É um e-mail por dia aí, durante acho que duas semanas aí. E aí você vai ter bastante informação sobre a comunicação missionária, tá bom? Mas essa é a parte, a primeira parte é a oração, e a segunda parte faça a sua parte na divulgação, na comunicação e etc. Com certeza, Deus vai estar te abençoando, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe. Até mais. Tchau. 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 Tchau.